Olá, tudo bem? Essa aqui é a Tibuchina Mutabilis mais conhecida como Manacá da Serra Tá ficando bonito, mano! É, vou plantar agora aqui É, então, gente essa aqui é a minha contribuição para o dia do plantaço nacional tá? Para compensar as queimadas e o desmatamento da Amazônia que vão acabar destruindo com a raça humana com os animais, com tudo que tem direito então, a gente não pode deixar que isso aconteça então, hoje foi decidido dia nacional do plantaço se todo mundo plantar pelo menos uma planta a gente vai conseguir compensar talvez a gente consiga compensar um pouco isso então tá aqui o Manacá da Serra é interessante ele floresce em toda a Mata Atlântica vai daqui do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina vai até o Sul por toda a Mata Atlântica e tá muito aqui na Serra por isso a gente chama de Manacá da Serra, né? Tibuchina mutabilis porque ela muta ela tem uma mutação porque ela fica branca vermelha e roxa a maioria das que tem plantadas por aqui por perto tem várias elas tem duas cores no mesmo pé às vezes no mesmo lugar aqui tem um botão branquinho já querendo nascer né? aqui tem a já tem as vermelhas e as roxas e aqui tem uma branquinha já aberta aqui atrás, ó pra vocês olharem aqui tá vendo? então eu vou arregaçar as mangas agora já aqui com a minha camisa verde em homenagem ao ao Senhor dos Anéis aos hobbits que gostavam muito da das plantações, né? e vamos cavar o buraco aqui pra plantar a nossa mutabilis ok? fazer aqui um buraco, né Gu? Gu é o meu cineasta eu não tenho a primeira vez que eu planto aqui não é bem a primeira vez não mas eu já plantei algumas vezes, né? fica um pouco difícil às vezes o buraco tem que ser um pouco fundo já tá feito o buraco aqui, ó acabei de fazer então agora a gente vai botar as mutabilis aqui dentro mas eu tenho que tirar esse plástico aqui primeiro, né? cuidado aqui, ó cortar aqui de um lado vocês podem ver que eu já não tenho muita muita prática com a coisa, né? mas sempre é tempo da gente aprender, né? na prática a gente vai aprendendo esse microfone aí é muito bom, Gu pega pega longe cortar aqui do outro lado também pra facilitar vamos ver se assim já sai acho que já sai, né? aqui, gente, tá inteirinho, ó olha só que beleza vê se ela tá certinha aí tá? tá assim aí aí? então agora é só botar a terra pra dentro uhum e tá feito o nosso plantaço de hoje agora vai batendo um cadinho com a batendo assim, né? joga um cadinho lá no buraco e vai batendo com o na do final do outro ladinho assim vai socando, ó do outro lado do enxadão vira o enxadão, ó assim? não, do outro lado, ao contrário é, isso que eu tava fazendo, pô assim, ao contrário assim? isso ah, tá tá isso aqui, ó é uma pimenteira é que ela tá sem pimenta ainda pronto, precisa mais? joga, agora joga o rechim só jogar o rechim por cima aham tá bom, né? show show de bola tá aí, gente tá aí plantado o nosso mutabilis, tá? manacá da serra é minha contribuição pro plantar-se tá bom? e vamos parar com esse negócio de queimada, hein? vamos parar com isso, senão, ó a gente vai embora do planeta o planeta fica a gente vai embora chega de queimada, pessoal tá aqui minha contribuição pra compensar obrigado, Gu até a próxima, gente tchau, tchau tchau, tchau